O atual Plano Safra segue até o fim de junho e já conta com quase 300 bilhões de reais em crédito para dinamizar a produção no campo. As maiores contratações são pequenos e médios produtores. De julho passado até abril deste ano, o crédito rural disponibilizou 290,43 bilhões de reais no atual Plano Safra 2022-2023. De acordo com o Ministério da Agricultura, foram fechados mais de um milhão e meio de contratos nos últimos dez meses. Os financiamentos de custeio somaram cerca de 170 bilhões de reais. Já as contratações das linhas de investimentos totalizaram mais de 78 bilhões de reais. As operações de comercialização atingiram quase 27 bilhões de reais. E as de industrialização passaram dos 13 bilhões de reais. Os pequenos e médios produtores contrataram mais de 87 bilhões de reais em todas as finalidades. Custeio, investimento, comercialização e industrialização. Somando Pronaf e Pronamp. Gente que financia desde as sementes até o maquinário usado na semeadura e colheita. José Guilherme produz soja, milho, feijão, trigo e sorgo na zona rural do Distrito Federal. E sabe o quanto é importante para o homem do campo esse apoio financeiro do governo federal. A questão dos equipamentos é que normalmente eles são um valor muito alto. Então, um produtor, se ele fosse comprar, muitas vezes não teria nem esse recurso para poder comprar. Só nos quatro primeiros meses deste ano, o governo federal liberou 9% a mais do que o que foi aplicado no mesmo período do ano passado. Um total que chega a quase 79 bilhões de reais. E mais recursos estão chegando. Na quinta-feira passada, o Ministério do Planejamento destinou mais 200 milhões de reais do orçamento para subsidiar o crédito rural. Nós achamos que era necessário fazer uma suplementação, fazer uma ponte até chegar no novo plano safra.